Mano, eu acho que vou botar no fácil, hein? Bora, devolta aí. Não, bota fácil aí, porque não é nem... Ah, não tem fácil, viado. Então, normal. Primeira vez que eu tô jogando isso aqui, eu não conheço esse jogo. Não sei de qual que pega desse jogo. Aperta aí. Caralho, que susto, porra! Bicho feio, não me gera. O botão direito do mal, você queima o bicho. Só que é uma bateria. Ah, tá. Não usa muito, não. Não, eu já usei metade. O cara ralhou. Isso aí, quando ele for vindo pra cima de você, você taca na cara dele. Só que não é muito eficaz não, mas ajuda um pouquinho. Mano, aqui, ó. Esse feno aqui, ó, é pra nós chamar a cabra. Cadê você, man? Calma, velho. Calma, é no rabo, bicho. Vamos pegar esse feno. Que se nós achar a cabra, nós dá pra ela. Cabra? É, nós vai ter que entrar dentro da casa agora, ver se nós achar. Por que eu tô jogando isso aqui? É, mano, de dois é impossível de jogar. E esse aqui? Ah, gasolina. Vai precisar disso aqui também. Não, mano, ó, dá um liga aqui na janela pra você ver que medo que dá, mano. Sai da frente, sataná! Eu não tô louco! Eu não tô louco! O bagulho tá doido, calma aí, calma aí, vai ter que ir até o final agora, começou termina mano, vai, o problema é quando o bicho vir, vai correr cada um pra um lado, ai nós, pode entrar ai, pode entrar ai, como é que entra? Primeiro as damas, ah tá trancado, viadando agachado mano, pro espírito não escutar nosso espaço, é verdade, nós estamos fazendo muito barulho, é, eita, ó cara, calma ai, que que eu acho, onde que a gente tem que ir, qual que é o propósito disso aqui mano? É, mas o problema é esse, tá ligado, nós TRD mano, e o bicho pegar, pegar nós sozinho, ó o fogo, eita, opa, atire, corre, 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 ai, que as cabras aqui ó, não abre, não abre, não abre, não, ai, você sumiu mano, ai, não tô aqui ó, as cabras aqui, tá vendo? Ei, que 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 acontece lá, não abre, não, não vai começar eu acho, ai, é cabra do capeta, é, nós temos que queimar elas, o cabra tem um vermelho, tá marcado, só que a hora que, só que a hora que não abre aqui, é só sai, é, pera ai, agora vem cá, vem cá, só que é eu escolhi, ah, tem um kit ai, dá pra eu trocar não por tipo, pôr no inventário? Não, não tem inventário, é só na mão, ai foda, é, é mano, por isso que o jogo é difícil, e vem cá, é, era bom pra você pegar as cabrinhas né, mas se não ia morrer era bom Eu vou pegar o kit, vou levar o kit e você leva um feno, moro? Aqui ó, nós temos que queimar a cabra aqui ó, nesse ritual, vai colocar a cabra aqui no meio ó, Ah, é bom que você já sabe jogar né, porque eu não ia saber disso aqui nunca, Não, essa fase aqui eu sei, como é que eu disse por isso daqui? Aí você tem que tacar a cabra aqui, tacar gasolina que pega fogo, aí o bicho, ah, o bicho fica doido, É claro, isso é mesmo que nada, acho que essa porta que abre, hein, também acho, tô achando, agachado, 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 hum, deve ser pelo porão então, ah, aqui o porão achei, nossa senhora que medo mano, cadê o porão? E aí jogou esse kit quatro pessoas mano imagina o mesmo já foi difícil Mano impossível E aí mano também tá trancado ué Ah tá lembrei mano a chave tá dentro da das cabras lá ó Então tem que soltar as cabras tem Você precisa da chave é que você acha chave aqui mano tem um lugar aqui é o secreto E aí que a chave E aí porra é a chave na porta aqui para você ver se consegue pegar já um é vamos ver se dá que pegar um vai dois três vai é o é que pega nossa é muito rápido Não vai não vai não vai não volta 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 Deixa eu ver se alguma chave aqui dentro da jala É treta eles abriram o porão mano Não vai não mano calma aí mano Não mano Você vai ver mano Não 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 Calma devagar sim Sem chance de eu continuar editando isso daqui São três horas da manhã Tô morrendo de medo Tô sozinho editando esse bagulho Eu não vou terminar de editar isso e vocês vão ficar com o resto do vídeo sem editar Me desculpa Não posso passar por isso São três horas da manhã Que eu editar nesse vídeo Que recuso Me recuso Já foi difícil jogar Eita Eita Olha ele Tem até uma sinuquinha aqui Ah bora Isso é um lixo Ah tem uma porta aqui ó Tancado Esses litrão aí você é de que hein O que é que teria dois pratos de pizza aqui Mano acho que aqui não tem nada não Não com certeza é aqui As cabras feias nós vem pra cá E essa corda aqui É um fio É um fio É um fio Um fio só Botei um documento aqui deixa eu ler 17 de outubro Posso ouvir a voz de Azazel na minha cabeça Sinto sua fúria em minhas veias Parece que estou perdendo o controle sobre ele Não entendo Uma chave Eu consigo parar as estranhas palavras saindo da minha boca Enquanto as falo seus servos são invocados ao meu redor Você achou uma chave? Achei Deixa eu ver Ela é a chave do porão Ah desse é para nós sair do porão É para abrir aqui então né Aí as cabras saem por aqui então Ah é Cadê elas Ah é para esse buraco aí né É oi Cresce As cabras do que eu piro outro Com certeza Eu nunca vi cabra quebrar a porta Nossa esse porão aqui é muito fio de terror mano Nossa ali mano Eita Na hora que eu virar aqui vai ter um capeta Você quer apostar quanto? Vai lá vai Vai aparecer um capeta na hora que eu virar aqui Um dois e Nossa não apareceu Mas olha que quadro que bizarro E essas facas aqui velho Olha vela acesa mano É mano tem alguém aqui como é que tem vela Tem um negócio Eita mano lá na frente Lá na frente Tá vendo o negócio vermelho? Nooo Eu tô É um sol vermelho Eu tô vendo Eu acho que é as cabras Véi voando? A cabra tem oi vermelho mano Mas por que que ela tá voando? Eita mano vai ter que descobrir Eita Você quer ir lá mano? Calma aí mano Vamo lá então né Eita 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 Esse é cabra não Esse não é cabra não mano Mano tá vindo Ai mano Não tá vindo não mano Para com isso mano Vamos seguir a escada aqui pra cima Que que a luz tá piscando mano? Mano desliga a luz 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 Aí ó Não desliga 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 Você viu que a luz parou de piscar Quando a gente desligou a luz? Pera aí mano Deixa eu abaixar meu som aqui Que eu vou tomar um susto véi É bom mesmo Você viu que a luz parou de piscar? Calma aí mano Calma aí mano Aí parou Ah voltou Aí quando você acende a lanterna Ela começa a piscar ó Mano acho que o bicho Acende a lanterna O bicho sabe quando nós estamos com a luz ligada Vai ter que andar desligado mano Tá louco? É mano Não mano É sim mano Ah lá 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 Não vai ter que ser desligado mano Não anda com a piscar mesmo Não dá nada não Vamos desligar a luz Você não tá sozinho não mano Desligar a luz mano Não mano Desliga mano Confia Vem Vem pra frente aqui ó Nessa luz Não mano Para tomar um susto escuro é pior ainda mano Vem mano Vem mano Vem mano Cadê você? Tô aqui nessa luz aqui ó Então vai 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 Tem uma porta aqui Essa porta tá fechada Tá as duas tá fechada É mano acho que é pro lado do capeta mesmo lá É pro lado do capeta mano Que desgrama É só acender rapidão assim ó Tá vendo ó Antes da luz ficar ó Ai mano Cara que virou a esquerda ali mano Vamos arrumar mais gente mano Você não acende a lanterna Demorou? Tá Tá Mano eu tô vendo só seu vulto mano Vem mano Vem Vem Mano a lauta em vermelho lá véi Ai 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 quem vai na frente é você mano É Tem uma porta aqui Deixa eu tentar entrar nessa porta Tá trancada Vamo lá ver que que é aquilo ali Liga a lanterna e vamo lá ver Vamo Vamo Vambora Mano é alguma coisa em pé No já No já Tá então vamo Tá chamando nós mano Não vai não mano Não vai não Não vai não Pô por que que você tá olhando pra mim Ah não vai não Não vai não Demorou no já Um Dois e Já Que porra essa mano Cadê o C Mano Aqui do seu lado mano Tá perto da C Quase Capitão com uma Deu Quase 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 Ehhhh eu tô aqui fora Cadê o C Ah Desligaram a luz Ah mano vamo olhar Vamo olhar na janela Rapado de piscar Mano foi só na saída da casa O capeta tá lá Cê não viu não Mano vamo olhar na janela não ia lá nessa portinha aí e aí nós tava será não tava aqui não e a mano esse jogo não dá para jogar não sozinho não é não tá sozinho não caralho tem que ser mais gente eu joguei de quatro pessoas e que você tem para você aguentar mano agora você tá jogando comigo mas você não sabe o susto que dá mano na hora que ele pega a gente velho eu sei mano eu acho que nós tem que voltar lá mesmo é lá mano mas como é que nós passa lá ah nós vai encarar ele e usar esse aqui ó ó tá beleza vamos usar o roxo nós dois não peraí você viu que eu não fez nada mano vamos chegar perto e ver se faz alguma coisa não vai tacar o roxo nele não mano mas se nós enfurecer ele não vai na frente então se eu desgraça o meu risco vai lá eu já desligaria a luz aí não 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 vamos vamos acho que tá uma aqui não tava piscando não você lembra desligar a luz e aí eu não vou ver nada tá louco só pisca mano você só para piscar e ele sabe que nós tá passando aqui mano eu vou passar aqui que eu acho eu acho que ele vai pegar nós anda agachado mano tá dando para ouvir você andar tá lá mano tá no mesmo lugar ainda vambora vambora vai você na frente mano pior que em cima não você não faz nada tá ligado e vai lá e vamos eita tá vindo tá vindo calma 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 não tá vindo eu vi ele andando não não tá andando tá parado é só nós tá encarar o demônio mesmo né não mano não o problema só vindo uma vez né mano senão não tiver esperando você quer que eu vou na frente mano fica em pé mano se você precisar correr você não vai conseguir correr agachado e oi peraí tá voltando não tá vindo a mano que isso não 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 essa porra vai me dá um sustão mano é possível tá vendo um capeta na minha frente eu não faço nada ah não vai ai 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 mano fudeu 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 corre 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 nooo fechou a porta ah não a porta aqui mano vem 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 ah mano vai tomando um curtejo não dá pra jogar não dá pra jogar não dá pra jogar não sou muito cagão que isso você é cagão também isso é muito cagão é não 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 vou enfrentar um bagulho lá porque que não se apagou sozinha velho ele veio atrás de nós você acha por que que apagou sozinho ó parou de piscar mano não tá aqui mas não será hein ou será que tá e tá fazendo jogo agora eu sei que parou de piscar a luz vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ai 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 eu acho que não tá lá mais ele tá escondido dentro do canto mano foda essa esquina aqui ó se ele tiver nessa esquina aqui nós não vê mano ele não tá lá mais não tá não tá não tá essa porra desse demônio fugiu mano fugiu não vai assustar nós agora tenta abrir essas portas aqui a porta abriu mano eita a porta que ele tava ali abriu não tava aberta abriu essa essa que abriu meu deus essa que abriu também mano olha o tamanho dessa casa vamos nesse quarto aqui primeiro mano olha o tamanho dessa casa viado mano ele pode vir de qualquer lado lado não vai abrir uma porta aqui mano para nós sair ó então eu aqui do seu lado ó pera aí pera aí pera aí eu vou voltar por aqui e vão seguir todos os caminhos que nós não fez essa aí não abre essa não abre essa que abriu ó qual que abriu essa aqui não essa daqui abriu e agora mano vamos nos como do mais pequeno que até olha uma chave aqui ó aí pegou a chave da banheiro tá vendo e ver se é uma dessa aqui ó e outra chave olha o tamanho dessa casa viado chave chave da cozinha eu acho que não tinha vamos voltar lá atrás da cozinha cozinha banheiro tem que tentar abrir as portas fechadas agora e aí e aqui mano ó essa aqui ó essa aqui aqui abri 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 banheiro eu sei cozinho mano que você ah tá aqui ah tá aqui ó ó o cabra 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 para pera pega é que pega não é o é não mano peguei não é peguei pegou peguei vem 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 bora bora o ritual que que pariu não vai não vai deixar o bicho mais bravo ainda não ainda ah foda-se eu quero deixar capeta bim já me assustou bora 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 é o capeta é o capeta vamo bora ah mano pera aí essa essa aqui ó essa aqui é oque deixa eu tentar abrir ah ah adega é adega essa casa tem coisa em mano tem muita coisa ai vei cadê o lugar do ritual Eita, que isso? Que isso? Eita, porra! É a luz, é a luz, é a luz! Sai fora, demônio! Que susto, velho! É bom, você não tá carregado com a luz. Mas não tá carregando mais, não. Ah, não, tá assim. Taque ela aí. Taque ela aí. Oxi! Desmaiou. Mano, agora não precisava queimar ela. Mas não vamos queimar agora, não. Vamos pegar a outra, cabo. Não foge, não? Não, ela desmaiou, não sai daí, não. Ah, então tá bom. Eu acho que não, né? Mas acho que não sai, não. Vamos voltar lá e ver se nós acha... É porque se nós queimar agora, mano, o bicho já vai ficar puto, já, velho. Não, 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 vamos pegar mais primeiro. Vamos explorar a casa lá, vamos. Vamos, porque você acha que já tá terça, imagina na hora que esse bicho estiver bravo. É, mano, tem que tomar mais gente aqui, velho. Não, não vai conseguir, mano. Mano, se nós morrermos nós dois juntos e dar game over, não entro na sessão pública pra ver. Demorou. Pra ver se nós tem menos medo. É porque, querendo ou não, mano, a sala do jogo tem em calo, né? Aham, aí não é possível que fica gente em sessão pública pra jogar isso aqui, mano. Tem, mano, pior que tem. Sério? Tem. Tem gente que não consegue jogar sozinha e fica esperando o povo entrar, tá ligado? Tem amigo, né? Nossa, mano! Filha da puta! Que susto, mano! Nossa, que susto, capeta! Nossa, arrepiei aqui, Goroman, peraí. Capeta, mano! É o manual do jogo, né? Ah, ainda bem que tem a luz. Deixa eu ver se liberou alguma coisa aqui em cima, mano. Tem umas portas aqui. Bem na quina o bicho aparece, velho. É aqui, ó, mano! Porta aberta. As duas. Eita, porra! Mano, tava aberta não. Tava não, é, eu liberei. Acho que é a biblioteca aqui. Aqui também. Eita, mano! Ô, mano, cadê você, mano? Eu tô aqui. Ah, junto! Eita, a cadena balançando sozinha! Ai, credo! A cadena balançando sozinha, mano! E aqui? Eita! Nossa, sai... Aqui é a gasolina, não é pra queimar a cabra. Mas não vamos queimar agora, não. Aqui, ó! Que isso, chave! Chave da adega! Achei a chave da adega lá no início. Ah, lá no porão, lá no início. Não tem cocô na cama. É papel. E aqui? Aqui, abre também. Abre também! Nossa, tem porta de maia aqui, mano. Que você? Olha aí, outra, mano. A nós veio daqui, né? Ah, aqui é, né? O quarto... Não, mano, a precisa pegar a palha pra pegar a cabra. Palha, velho. Tem razão. E essa porta? Olha aí, mano. Tá tudo aberto. Acho que a gente tá indo bem, mano. Tem um tanto de kit de médico. Aqui é a chave aqui. Aqui é a chave aqui. Deixa eu pegar esse aqui até agora. Banheiro social. Ok. Nossa, que casa sinistra. Nossa. Tá. E aí? Pra frente? Pra frente. Aqui, ó. Ah, aqui é a nossa volta, né? Tem duas portas aqui, ó. Banheiro social aí, ó. Esse aqui, ó. Da esquerda. Abre ele aí. Eita, porra. Não, abre esse aqui. É. Aí. Eita, cabra aí! Cabra. Ah, não tem o papel. Pega, 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 pega. Ué, por que eu não tô conseguindo pegar, mano? É, porque eu preciso do papel lá. Que papel? Não, mano. Vai ter que botar no início. Ah, o feno. Que eu tava na mão. Por isso que você conseguiu pegar ele. Sério? Não, não pega agora, não. Ah, já pegou? O que? Bateria? É, porque essa bateria já tá cheia. Não, deixa ele aí. Deixa ele aí. Mano, ela tá ali, ó. Vamos lá pegar o feno e nós volta aqui pegar ela. Vai lá! Vai lá! Vamos ficar no escuro aqui, vamos me fuder. Ou você quer que eu vou com você? Não, vamos lá e vamos abrir a... Você tá com medo, né? Vou ouvir o porão. Vamos embora, então. Não, dá até que abrir o porão também. Vamos embora, vamos embora. Ah, mano. Foda aqui, é esses bichos que aparecem no chão, mano. Ai, qualquer coisa é a luz roxa. Ah, mano, aqueles bichos lá, velho. Aparecem do nada. Você viu que depois que nós pegamos o... Ah, eu sei que tá com a chave. É aqui, mano. Ah, aqui é da deck. Você quer olhar aqui antes de sair? Vamos olhar. Ah, outra cabra aqui. Sai, 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 sai. Vamos pegar essa primeiro, que essa aqui tá mais perto. Ah, não, mano. Ah, tá seguindo. Ela tá fugindo. Pera aí, vamos ver, porque eu acho que ela vai. É, deixa ela aí. Parou, parou, parou. Pega um feio, não pega um também. Não, mano. Se nós queimar três cabelos de uma vez, o bicho ia ficar pistola. Não, mas nós não vai queimar agora, não. Não, mas nós não vai ter que queimar, tá ligado? Não, não. O caramba foi queimar. Não, boy, tudo, tudo, tudo dentro da Q3 de uma vez, não. Aí, eu jogo no chão. É o G pra jogar no chão. Aí, ó, aí, ó, aí, ó, aí, ó. Vai pegar, aí você pega ela. Aperta o E pra pegar ela. Aí, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Pegou. Vamos lá pegar o meu. Não, vamos lá pegar o seu primeiro. Vamos lá, vamos lá. Tá com medo, né, Zé? Não, mano. Essa esquina aqui que mata o coração. E tá em cima? Ela tava lá em cima, né? Nossa, o bicho aqui, mano. Ô mulher, aí, 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 esse é o colô. Não, vou pra cima. Cadê? Ele tá aí, tá aí? Ele tá ali no corredor. Vamos pra cima. Vem, 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 vem. Ele tá ali no corredor. Vou pra cima. Aonde que era, mesmo? Tá aí na frente, aí, ó. Ali, achei. Joga o feno no chão. Ela não viu, não. Bicho burro. Ah, agora viu. Nossa, Zé. Calma aí. Não, não quer jogar mais, não, mano. Não, mano. Tá ficando legal agora. Para, Zé. Eu vou quitar, mano. Não, para. Aí, peguei. Bora. Para que que você vai quitar, mano? Tá mó legal. Não, eu tô brincando, mano. Eu tô brincando também. Você acha que eu não sei o que você sabe o que tá legal? Ah, mano. Tá legal, ele não tá, né? Ah, é legal, mas... É, nossa, tá jogando junto. É diferente. Se tivesse sozinho, não ia tá legal, não. Imagina se jogar isso aqui sozinho, mano. Nossa. Cara, tem que ser muito peito de ferro. Eu já joguei jogo de terror sozinho, já. Jogou quanto tempo? Até acontecer, até eu morrer. Resident Evil eu já joguei. Resident Evil é clássico, né? Você viu que eles vão lançar o remake, mano? Do 1? Do 1? É, o remake top. Não, não dá para jogar, mano. Tem que queimar esse aqui primeiro. Ai, ai, ai. Queima, então. Não, tem que pegar a gasolina e vai ter que soltar a cabra. Meu Deus, jogou. Pelo menos eu estou com uma aqui e ela não vai sair para longe. A gente vai ver para onde que ela vai. Ai, deixa ela. Ai, eu soltei. Deixa, 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 deixa. Ai, ela parou ali, ó. Que boa. Pega o feno lá e queima essa aí daí. Ai, depois você pega ela de novo. Ah, tem um aqui, ó. Gasolina aqui, ó. Ah, mas era bom já pegar o feno. Que eu já pegava ela de novo, né? Aham. Peraí. Bicho, ela está comendo feno. Vou queimar aqui e eu pego ela. Não, tem uma outra gasolina. Deixa eu jogar ela aqui no chão. Joguei, joguei. É duas que precisa? Três, porque não tem três cabras, né? Ah, aí você pensou, né? Eita, o cabra sumiu. Pelo amor de Deus. É, mano, vai ser só duas. Ah, não, está aqui. Vai dar certo. Vamos queimar duas e eu fico com uma na mão. O que você acha? Será que eu já queimasse três? Queimasse três já, mano? Então, peraí, vou pegar a outra. Não, mano, a treta vai se achar essa cabra. Agora sumiu mesmo. Vamos fazer o seguinte. Vamos queimar só essas duas mesmo? Tá. Não estou achando o petróleo. Ele pode queimar? Está falando se você pode queimar? Pode. Será que eu posso queimar aqui? Queima aí, pô. Queima o capeta, mano. Queima o capeta, mano. O capeta. Agora. Vamos embora, vou queimar. Álcool no capeta. Aí. Não, queimou. É isso do meu lado? Ai. Cadê, cadê? É a cabra que está comido. Está ficando doida. Dá para eu tacar ela aqui já, de uma vez? Joga, 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 joga. Aí, ó. Escutou o barulho do bicho? Vai, vai, vai. Qual, qual, qual que queima? Não, mano. Dei mole. Com o galão, eu podia queimar as duas. Olha só, mano. Agora acabou o galão. Agacha, agacha. O capeta está atrás de nós, mano. Aí, pega a outra lá agora. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, agora. Eu preciso de você, mano. Ele está escutando? Tô agacha, mano. Agacha, mano. Mano, e ele vem aqui, viu, mano? Então, por isso que eu falei para você agachar. Sabe onde está a outra cabra? Está lá perto da casa. Lá perto do porão. Vai, vai na frente. Eu não sei o nome. É por aqui? Ok. Oi. Pede o mamãe para tirar. Espera aí, é rapidão. É, mano, agora o bicho está pistola, viu? Pronto. Está aí, galera? Você está? Eu não vou. Eu não vou. Que isso? Crédo. 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 É só isso. Corre, corre, corre. Corre, Zé. Corre, mano. Vai, vai. Vai, vai, vai. Corre, mano. Não sei, mano. Corre. Aqui, para cá. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Ela está vindo. Ela está vindo. Ela está vindo. Isso é incrível. O bicho me pegou, mano. Vou salvar, mano. Crédo, mano. Socorro. Mano, cadê você? Pelo menos que ele te levou Socorro, mano, ele tá aqui me carregando Eu, mano, o bicho, mano Ele tá me carregando Pelo menos que ele tá te carregando, velho Não, não sei, mano Mano, eu não sei onde você tá Para, mano, credo, mano Credo, mano O que eu te achei? Desgraçado, mano Filho da puta Você me achou, mano Achei, vou te salvar, vou te salvar Mano, só corre, ele tá do seu lado Ele tá do seu lado, só corre Corre que eu vou te seguir Corre que eu te sigo, corre que eu te sigo Ai, mano Ai, outro aqui Ó, outro aqui Uh, agora tem um tanto É, mano, o jogo vai ficando mais fixo Mano, agacho Ah, que alívio Consegui Mano Que isso? Eita o bicho nascendo embaixo Eita o bicho nascendo embaixo Bicho Mano Mano, não quer jogar mais não Não, vou terminar o que que nós tava fazendo O que que nós ia fazer agora? Nós tava lá no porão, né? Pega o feno aqui, ó Pega o feno aí Eu tava fazendo o que no porão? Até esqueci Ah, nós tava caçando Vamos lá, pode ir que eu vou te seguindo Credo, que susto, mano Credo, mano Credo Mano, eu queimou só duas Imagina quando tiver nas cinco, seis É pra onde, mano? É, por aí mesmo É, por aí mesmo É, por aí mesmo É, por aí mesmo No, que susto, mano Eu sou bom em seguir, vai, pode ir É, né? Eu também Eu também Ah, o porão tá aí, ó Ali pra baixo Aí, aí Aí, tá bom Você já tomou um susto Já sabe como é que é Ah, capita Tá na sua hora agora Não, eu tomei um sustão, mano Puta que pariu Mano, eu vi ela rodeando, mano Você acredita? Puta que pariu Aqui, aqui Aqui Ah, não Corre, corre Corre, corre Essa porra aqui não é Ela não consegue queimar ele, não Nézi É só o que fica no chão Não É porque quando ela tá irritada Ela não tá irritada Você viu que ela não tá atacando a gente? Aham Não tá gritando? Sim Desliga a luz Desliga a luz Oi Oi O que você tá fazendo, Zé? Vambora, mano Vambora, mano Sério Você vai ficar correndo Perigo Vambora, mano Esse aqui não é jogo de criança, não, filha Esse aqui não é jogo de criança, não Oi, Guilherme, cadê o César? Tô dentro da casa Você não tá me seguindo, não? Ué, eu tava Só que eu fui lá pra Maia Ah, te achei Porão Porão Vambora Ai, ai, ai Esse aqui não é jogo de criança, não, filha Esse jogo aqui tem bicho Não pode, não Mô Tenta interter a Maia aí Vambora, filha Ai Virei naquilo Não tinha nada Vai ter um capeta ali Eu tenho certeza que vai ter um capeta ali Eu também tenho certeza Ali, ali, ali Olha o capeta ali O capeta do chão Ele vai embora Mano, acho que aqui em cima A gente já explorou tudo, né? Não, acho que não Falta aí o sótão ainda Depois do segundo andar Tem mais não dá Anda agachado, velho Igual eu Olha lá, mamãe te amando Ela vai te dar minha mesmo Anda agachado, mano Vai lá ver o que mamãe quer Aí, tá vendo aí Nessa porta aí, ó Tá vendo que tem um andar em cima? Sim, a gente não veio aqui, né? Não Aí é cabuloso Ai, o barulho de madeiros estralando, mano Ah, não Será que se fechar a porta? Oh, mano Isso aqui parece minha casa Eu vou ficar com medo agora De andar pra casa agora, mano Sério, mano Parece minha casa Eu vou ficar com medo Não, aqui tá suave Ai, o que é isso, mano? Fudeu, fudeu Não, não, não Não, não Ai, eu não vi nada, mano Eu só tô escutando Só corre, só corre Tá atrás de mim Tá atrás de mim Ah, me pegou, mano Me pegou, me pegou Me pegou, mano Me pegou Me pegou de novo Me pegou Não, mano Eu não quero jogar mais não, velho Oh, mano O bicho tava na quina da porta Que susto Ai Tá me vendo? Eu tô aqui do seu lado Mano, onde que tá o kit médico? Eu não tô achando Acaba aqui, mano Vai, mano Me revive Mano, eu tô sem kit médico Eu não sei onde que tem Corre e pega, mano Tanto faz Corre Tem um ali embaixo ali, ó Marca aí Tem que marcar, não? Tem eu, né Não tem nada fazer Mano, segue o kit Eu tô vendo Eu consigo ver um kit aqui embaixo, mano Ah, mano, onde que o bicho tá? Tem um kit aqui embaixo, mano Só que o bicho tá ali Nossa, e tem um rastejando lá embaixo Tem um kit pra cá também, ó Tem outro pra lá Eu consigo ver onde que tá os kits Mano, não, onde? Eu não tô vendo Você consegue me seguir? Consigo Pode ver que eu tô te seguindo Mano, vai rápido Se ele voltar e me pegar aqui Game over Mano, desce a escada aí Desce essa escada aí Você vai achar um kit aí A sua esquerda Minha esquerda? Isso Não tem como A esquerda da escada Ah, achei Peguei Nossa, mano Que susto Ah, tem outra aqui, ó Você quer voltar pra lá? Vamos, acho que Ah, mano, eu achei outra cabra Tá lá perto do bicho Onde que ele te deixou Quer voltar pra lá, mano? Sério? Ah, tá bom Vou voltar então, né? Fazer o quê? Ô, mano, eu sei que não tá Anda agachado, porra O demônio tá te escutando, viado Ah, mano, eu acho que eu tô sentindo Que eu já tô aqui Ah, ele aqui Ah, não, mano Não, 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 não Não vai ter como Não, 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 não Mano, vamos dar a volta Vamos pro outro lado Como? Como? Nesse corredor aqui lá na frente Nós sabemos que ele tá ali em cima Isso Vamos tentar Vamos tentar dar a volta Ai, que? Eita, que susto Ah, aqui em cima Lembrei Aqui em cima, ó A cabra tá aqui, ó Ah, mano, falo que você gigasta Ah, a cabra tava aqui, velho Quando você morreu Ah, ali, ela, ali, ó Ah, mano, aí pega a gasolina aí já Tem outro demônio ali embaixo Pega a cabra rápido Tem como eu pegar uma não, não, né? Vambora O que mais é essa porra? Ó o demônio ali Eita Quase Vambora, vambora Vai, 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 vai Vai, vai, let's go, let's go Vai, eu tô nessas costas Eita, aqui é o começo Ele vai ter que dar a volta na casa É pra cá, né? Isso Não, do outro lado, do outro lado Ah, mano, na moral, o jogo dá muito Aqui, ó Aqui, a cerca, aqui, ó Dá a volta aqui na cerca, ó No, cê tá doido Mano, eu tomei um susto pra você, mano Você nem assustou igual eu, mano Nem assustou igual você, mano Eu só vi o bicho te carregando, meu O bicho não te pegou, hora nenhuma Né, mano Ali, ó, é pra cá Mano, eu só vi o bicho te carregando E eu saí seguindo você Mano, você acha que não pega mais uma? Não, vamos quebrar esse desgrama Como é que eu faço aqui? Você quer atacar até o final? É Agacha, desliga a luz Desliga a luz Desliga a luz Liga, 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 liga Mano, só corre, eu vou te seguir Corre que eu vou te seguir Um, dois, três, corre Corre Corre, viado, por algum lado E não, aí onde o bicho pegou Eu não sei, mano Socorro Que valeu Mas sabe que ela consegue bugar o jogo Mano, corre pra algum lado, velho Não sei, por onde que eu vim Eu também não sei Ah, tem outra gasolina aqui, velho Que burro Tem, aqui, ó Que eu já sabe que tem uma aqui já Tem um monte atrás de nós, não Mas onde que é a entrada dessa porra? Cadê, velho? É aqui Aí, aí, ó Eu acho que é aí Aqui Mano, a luz é a única coisa que nós tem pra evitar o bicho Imagina sem luz Desligar a luz aí, só pra ver Imagina Nossa Não, tem como jogar não Só que consegue nem enxergar Aposto que tem gente que jogou sem luz Viado Fino, né? Fino, né? Deixa eu tentar pegar um aqui também Eu já vou pegar o kit Que vai dar ruim, mano Já tô com o kit Se eu morrer, você pega o meu kit e me cura Tá, eu tô com o feno pra poder pegar a cabra, né? Isso, beleza Eita, tá escutando? Tem um capeta por aqui Se a luz começar a piscar é porque ela tá perto E ele tá justamente pro caminho que a gente tem que ir Tá pra cá, ó Fim, pode vir, mano Aqui é luz Aqui nada embate, não, mano Aqui é Deus Outro kit aqui Vambora, mano É, eu sei É o primeiro que ela vai pegar, viu? Que é a luz Vambora Cadê? Já tá a porta principal aí, ó Ah, mano Que é o foda É a casa, mano Tem muito cômodo E nós não exploramos tudo, mano Tá ligado? Vamos ver esses que tá fechado aqui, ó Tinha um kit de vida ali já, ó Aqui, ó Eu tô com a mão aqui também Tem um capeta por aqui, mano Desligar a luz Desligar a luz Rapidão Só pra ouvir É, ele não tá vindo, não Mano, a luz é bom que se começa a pisar Solvete? Aonde? O mano não veio aqui, não Tá bom, depois eu vou lá Calma, bebê Eita Ali é a cabra, Zé Não Pega ela Você tá com o centro Ah Tô Chega mais perto dela Não, eu vou ter que pegar um galão Ah, não Tem um galão lá na base, lá Beleza, não vai lá E essa porta aqui que eu abri também? Pera aí Ô, viado Só me ensinando Não, o capeta tá aqui do lado, mano Anda agachantinho, na moral Mano, eu tô escutando ele, véi Também Você vai pegar a cabra e não Eu, eu pego Não É, você pega Eu tô com o kit Ai, você me quebrou, mano A cabra já comeu o feno, mano No No Você não pegou ela Não, achei que eu sei pegar, mano Vou ter que voltar lá e pegar outro feno É, ué O pacalhau do menino não pegou o feno Zé, não precisa andar com o kit médico, não Aqui Eita Cadê, cadê, cadê Não sei, eu tô só ouvindo Mano, fica de jeito Taca a luz nele, taca a luz nele Até pra cá, ó Taca a luz nele, se você achar ele Tá aqui mesmo, ele Ele tá aqui, mano Ele tá aqui Eu tô até ouvindo o coração dele Aqui, aqui, aqui Vamos caçar ele Aqui, aqui, aqui Ah, não, eu vou ser pego de novo, não Corre, corre, corre Não vou ser pego de novo, não Mano, corre, corre Não vou ser pego de novo Ai, me pegou, véi Me pega, me ajuda, socorro Socorro, mano, me pegou Porra, mano Ah, mano Eu fui tentar, eu fui te seguir, mano, eu te perdi, véi Cê tá, mano Mano, ele me levou lá pro porão No porão? Nossa, mano Agora aqui no porão, véi Ah, eu tô te vendo Cê tá com o kit aí? Não Agora eu tô Mano, ele tá do meu lado Espera um pouquinho Mano, cadê você? Ah, eu tô vendo sua luz, mano É, eu tô vendo a sua luz Eu tô tentando achar um caminho pra descer Vai pra escada Vai subindo Vai subindo Tá cheio de demônio aqui, véi Vai subindo Consegue subir? Consigo Tô vendo o demônio Já vi um demônio aqui Deixa eu eliminar ele Ah, cê tá aqui embaixo? Ah, cê tá em cima Aqui embaixo tem mais Vai, vai, vem Vem logo, mano Vem, vem, vem Ele tá lá embaixo, mano O bicho Como é que eu te curo? Mano, dá muito medo Agachado Agachado Mano, não quer jogar jogo mais não, véi Pra cima, pra cima Pra cima Ah, pegar o feno Volta, volta Pegar o feno Feno, feno, feno É pra baixo, mano Pra baixo tem os capetas ali, ué Ah, mano Vamos dar a volta pela sala principal Isso Aqui, por aqui? Reta, pode ir reta Ah, o feno aqui, ó Achei Achou Vamos lá Pegou? Peguei, vem Acho que é por aqui mesmo, né não? Sei, vambora Por aqui, ó Tinha uma Aquela cabra que eu ia pegar Era por aqui Cê viu que a hora que cê tá com o flash nela Ela fica cega? Na cabra? Não, eu não vi, não Não, na cabra não No bicho É, ele fica cega Aqui, a cabra aqui Maldito Cê pega ou eu pego? Eu pego Pra deixar Então pega Mano, sei que cê já ia pegar outra cabra Pra não aligiar levar duas cabras Cê pegou, pegou, pegou Tá na minha mão Mas não tem feno, mano Não, vamos levar ela lá Vamos levar ela lá Isso é bom pegador Mas não tem feno E nós tá do lado da porta aqui Aqui o feno Não, não, não Deixa eu pegar Deixa eu pegar outra Que nós queimamos duas de uma vez ou não Não, não Deixa essa aqui lá E eu te ajudo Não, beleza 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 Entendi Ah, mano, não é que não Vou ter que dar a volta É por aqui, ó Não, por aqui, ó Aqui onde que eu tô Isso Ah, mano, esse bicho dá muito medo, véi Ah, eu não tô sentindo tanto medo assim, mas não Vamos zerar essa miséria de jogo, então Vambora Será que tem mod pra esse jogo, mano? Não Acho que não Imagina o mod que você vê onde tá o bicho Eu imagino que não tem, não Aí, vambora Vambora Tá, tô atrás de você, pode ir Mano, já vou pegar um feno aqui, peraí Tem um ali na frente também Tem um ali que eu vi Aqui, outro Aí, vambora Mano, foda aqui Mano, se nós morrer, nós pode fazer assim Nós pode explorar o mapa todo Eu tô com um também aqui, ó Eita Cadê? Não sei, mano, corre, mano Corre pra onde? Não sei, me segue Mano, vamos tacar luz nele e correr Correr dentro Mas nem não, mano Mano, vocês não podem morrer, véi Que eu não sei que a gente tem kit, não Desligar a luz, desligar a luz Ah, mano, esse barulho eu acho que quer Eu acho que despertou ele, tá ligado? Porque ele já tá bravo Aham Se nós ver ele, ele vai querer pegar a gente Desliga a luz, mano Por favor Não, mano, tá louco? Desliga a luz, dá pra ver a luz ali no fundo, ó Vamos seguir essa Mas e se você vê o bicho? Como é que você vai saber que ele tá perto? Ele sabe, ele Mano, ele sabe que a gente tá perto por causa da luz Não, mano, é por causa do barulho, né? Não Os dois Imagina que é os dois Mano, a luz é porque se ele chegar perto da gente A gente tá aqui na cara dele Ele tá perto Por aqui Ah, mano, esses cabos é tão difícil de pegar assim, mano Quanto é que pegou? Cinco? Não, foi isso tudo Não, foi as três Não, acho que foi mais Quatro Quanto é que tá lá? Tem que dar a volta? Não sei Não, não vai ter que entrar dentro da casa agora É, né? Ele tá aqui, mano Testando? Tô Lógico Vamos pra cá, então Que a voz dele tá vindo lá de trás Você tá usando o... O quê? Aquele bagulho do fone É, meu fone tem... Como é que chama, mano? Áudio espacial Eu consigo escutar de onde que tá vindo o som No caso, tá de trás Tá pra lá, ó Pode ficar ali Ele não tá aqui em cima não, mano Digara Ele tá pra cá, ó Pra lá Pode ser que ele esteja aqui em cima, né? Não, em cima não não foi, não Pode ser que ele esteja aqui, ó Aqui, ó Vamos lá, vamos lá pra ele Vamos olhar aqui embaixo primeiro Vê o que tem aqui embaixo Não, aqui não tem nada, não Não tem nada, né? Vamos pra cima mesmo E aqui fica... Fica um kit aqui? Eu já tenho um na mão Ah, você tá com um na mão, né? Tem uma gasolina ali, ó Aqui não vem ainda não, hein? E pra cá? Pra cá é o quê? Pra cá tem outra porta São duas portas Uma tá aberta e essa tá fechada Qual que não vai? Na fechada, primeiro? É, vamos na fechada Isso O que será que tem? A porta tá aberta É dar no mesmo lugar Ah, no mesmo lugar Vem pra cá, então Ó, tem uma rosa na gaveta O que será que é essa rosa? Dá pra pegar ela Será que é pra dar pro bicho? Ah, não Uma de 25 E eu, hein? Aqui, pilha Essa pilha é pra quê? É pra... Quando é essa... Sabe esse negócio azul Que nós ficamos usando? Roxo É o roxo? Aham É pra usar ele Pra quando acabar, né? Isso Mas não acabou até agora Tem gasolina aqui Tem outra porta aqui Ah, essas portas me dão medo Ah, cabra aí Tá com feno? Você não tá com feno aí não? Tô Eu já pego as duas Queimar as duas Mas eu não tô com feno aqui Eu tô com kit médico Não, tem uma que nada largou lá E essa aqui Ah, verdade Deixa eu ver o que ele tem no banheiro aqui Pera aí, tem uma chave aqui, mano Não, tem mesmo Chave do sótão Jaula no sótão Ah, tem mais cabra no sótão Tem mais cabra no sótão Tem mais cabra no sótão Esse capeta vai ficar um capeta atrás de nós Acho que não é queimou as cabras tudo Que tava naquela jaula então, hein? Tá, tem outra jaula agora É, agora é outra jaula Nós tá indo bem, mano Nós tá indo muito bem Aqui, o capeta aqui, ó Vamos lá, mano Se esse bicho pegar e eu tiver com a cabra Já perde a cabra E aí, aqui, ó Vamos descer, vamos descer Tem um andar pra cima Tem um andar pra cima Ele tá aqui perto Corre Manda, ele tá atrás de mim Vamos tacar a luz, tacar a luz A luz, a luz Ai, filho da puta Ai, ele me pegou Ai, que susto Perdi a cabra, mano Que susto, mano Você perdeu a cabra? Mano, pra onde que eu te devolvo? Você vai ver o meu risco Ele tá me levando pra fora Ah, já sei, tá, achei Ah, de boa, tô ali lá e fora Mas você morreu no mar Mano, corre Que satanás, mano Corre que aproveita que ele tá calmo agora Ah, pega o feno, pega o feno Cadê você? Tô pro outro lado Ah, achei o feno, vambora Tô do lado daquele barril que pega fogo Já sei onde você tá Tô aí, tô aqui, tô aqui Mano, vamos lá pegar a cabra que eu te largar ela Isso, mano Mano, pior que os kits no infinito não, viu? Nós dá um susto, mano Puta que pariu Mano, eu falei, se vira que ia tá atrás da gente Pra não tacar a luz nele Eu tacar a luz nele, ele me pegou É, só que você ficou muito perto dele, né? Isso Vamos, vamos rápido e aproveitar que ele tá calmo Que é a hora que ele deu o grito É, é por aqui, por aqui, por aqui Ou é pra cima? Eu não sei Eu não sei Acho que era pra cima Eu tenho que mapear esse lugar Vamos pra cima Biblioteca que era Não, na biblioteca não Eu acho que era pra cima Eu não lembro, acho que era na oitava, velho É mais pra cima Aqui, ó Tem uma outra escada Não, e eu solto, meu viado Ah, vamos pegar as cabras que estavam solto mesmo Aqui, ó É mais fácil, né? Mais fácil Ah, mano, elas fogem Vamos atrás, vamos atrás Quanto que elas foram? Por aqui Aqui, aqui Ah Vamos lá, vamos lá, corre lá Cadê você? Você tá aqui perto de mim? Tô do seu lado Ué, ela vai pegar outro feno Oxi Idiota, retardada, indecida Aí, vamos lá Pegue esse aí Vamos lá Vai, vai, antes que o bicho fica bravo Vamos procurar Não, vamos lá Não, vamos pegar as duas Vamos pegar as duas Aqui, ó Não, não, vai pegar as duas cabras de uma vez, mano Então, vamos lá embaixo Elas estão tudo nesse... Não, elas estão tudo nesse andar de cima Eu tenho certeza Eu tô ouvindo Ó, tá aqui, tem uma aqui Cadê? Aqui, ó, achei Aqui, aqui, do meu lado, aqui, ó Tem duas do meu lado, mano Nossa, vambora, vambora Aqui, ó, pega essa Isso, pega essa E esse e esse sino tocando Pega essa porra, logo Pega Corre, corre, corre Tá tocando sino Você é louco? Esse sino não sei o que que é não, mano Eu vou até baixar o feno Ai, o capeta Tá aí? Cadê? No chão, mano Vou morrer Ah, mano A capeta no chão me matou, mano Eu não consegui tacar o demônio nele, mano Putz, eu acho que tem kit É que é eu aqui Tem um kit aqui, ó É... A direita aqui, ó Vou te levar lá Ah, mandou o bicho aqui Ah, mano Perdeu? Me pegou o bicho, mano E agora? Ah, game over, eu acho Ah, mentira O bicho tá me levando lá pra fora Lá pra cima Que isso, véi Não, eu tô do lado de vários kits médicos aqui, mano Oxi, ele levou pro sótão Comeu mesmo pegar esse kit, não? Ih, acabou, eu acho Perdeu uma partida Perdendo Não, o bicho tá me levando na jaula Não, mano Eu tava quase Fomos bem Não, mano Não, nós jogamos muito, mano Fomos bem Fomos bem pra caralho, mano Pra caralho Primeira partida, né, mano Nossa, foi bem pra caralho Mano, e se nós entrar numa personalizada, pá? Mano, nós quase ganhou, mano Nós quase ganhou o jogo, mano Ou você quer tentar de um jeito diferente agora? Não sei, mano Você acha que se nós entrar numa personalizada é melhor? Não sei, não pode tentar Às vezes pode ser melhor ou pior, né? Pode ser melhor ou pior Eu acho que pior não deve ser, não É, vou achar um aqui pra ver Peraí, é, vai lá, deixa eu no banheiro aqui, rapidão Arlelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Obrigado.